Decididamente queres me enlouquecer, ponto Tu representas tudo para mim Sem ti não tenho interesse na vida Fugindo de mim, me desgraçarás A triste verdade é que eu te venero, vírgula Porém só regressarei se me chamares Ponto Erivelto Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pelas janelas A felicidade para nós está morta E não se pode viver Sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa Da nossa desunida Só pra mim Ninguém tem culpa 量